Olá gente, muito boa noite. Estamos iniciando o nosso programa nesta segunda-feira, depois do período eleitoral do primeiro turno, que definiu os mandatários ou futuros mandatários, quem passou para o segundo turno, quem não passou, quem perdeu, quem ganhou. Tudo isso, gente, aconteceu nesse domingo em todo o território nacional. Estamos com o Matheus de Vargas, que é o meu convidado hoje. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, graças a Deus. Como é que vai a vida? Tudo bem. Bem? Tá certo. O Matheus, nosso convidado na parte musical. Amanhã vai estar aqui no programa o grande vencedor da eleição em Bahia. A pessoa que foi o grande vencedor, teve alguns derrotados na eleição, que é normal. Tem vencedores, tem ganhadores, tem gente que fica em cima do muro, tem tudo que acontece. Mas o grande vencedor da eleição, aquele camarada, como diz a linguagem política, que faturou politicamente, vai estar no programa ao vivo amanhã. Matheus, vamos começar com a primeira música e depois a gente vai conversar, tá bom? Tá bom. Então, é contigo no mais, tá bom? Essa canção que eu vou cantar agora, eu cantei com a minha irmã na igreja. Jó, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Jó, você não tem motivos, ele é os seus bens, seus filhos, seus amigos. Que você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A ele a glória, a ele a honra e o louvor, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. A glória, a glória, a glória, a glória. Tá certo. Tu canta há quantos anos? Eu comecei a cantar quando tinha três anos. Três anos, é. Com a influência do pai, da mãe, de amigo, qual foi a grande influência pra ti começar a cantar? Não, eu comecei por amor a Deus mesmo. Tá certo. Daqui um pouquinho tem o pessoal, já que vão fazer uma entrevista com vocês daqui um pouquinho mais. nosso programa sempre ao vivo, gente, sempre ao vivo aqui, trazendo aqueles cantores mais carimbados, mas aqueles jovens também, a gente dá espaço pra todo mundo. Qual a próxima música que você vai entregar pra nós aí? Agora eu vou cantar meu barquinho. Então tá. Matheus de Vargas, 13 anos, sucesso total aqui no programa. Vamos lá. O vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, e o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. E não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o medo me cercar, ou se o medo me cercar, ou se o medo me cercar. Pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o medo me cercar, ou se o medo me cercar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. E o vento balançou, meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Meu amigo Damião, o Damião me fala o seguinte, que tem de guri bom cantando, meu amigo, não é mole. Como é que o nome do pai? Leandro. Leandro Vaz. Tudo bem, Leandro? Como é que tá? Tudo bem? Tá bom? Show de bola, hein? Puxa vida. Bom, nós vamos ao intervalo comercial, eu volto já já. Tem entrevista e também mais música aqui no programa. Eu volto já. Fique aí. Ei, vestir-se com elegância é importante. Agora o Gaúcho e a prenda, sabe, decore e salteado. A casa mais completa do ramo, casa do Gaúcho. Ferragem Murilo, a tradicional na cidade. Na Canabarro, passando a Sinaleira, onde você vai encontrar o melhor em ferragem, melhor de construção, acessórios, Ferragem Murilo. Tem mais, pessoal. Olha aqui, ó. Tem a número 2. Ferragem Murilo, material de construção na Reverbem, com a Chico Correia. Duas Ferragem Murilo para melhor atender na cidade. Avenida Artigas, número 30. O shopping da Carnes, aqui na fronteira. Comercial de Carnes, Berlim. Carnes de excelente qualidade de atendimento e produtos. Visite o shopping da Carnes, aqui na fronteira, Comercial Berlim. Aquele chimarrão gostoso tem que ser com erva mate fole. Nós encontramos ali, ali, lá, em todos os lugares. Erva mate fole, aquele chimarrão inigualável. A elegância, somente elas. Os homens têm que vestir-se com elegância, gente. E vou dar uma ideia para você. Chegou Murilo Moda Masculina, ou Murilo Cavalheiros. Naduque com a Canabarro, bem na esquina. As últimas tendências para o homem vestir-se com elegância. Murilo Moda Masculina chegou para ficar. Armazém da Arte, que lugar bacana, aconchegante. Naduque, em frente à Igreja Metodista. Armazém da Arte, telefone 3423-6283. Papéis e guardanapos para decupagem. Lâminas para todos os quadros e revistas. Peças e recortes em letras em MDF. Telas de algodão para pinturas a óleo e bastidores. Pedrarias para bordados em chinelas e outros. E tem mais no Armazém da Arte, aulas de pinturas decorativas. Pinturas em tecido, costura e outros. Armazém da Arte, telefone 3423-6283. A madeireira e ferragem Nistron são 39 anos eu solado. No momento da reforma, do sonho da casa própria. Sempre com as últimas tendências no construir, do reformar. Pessoal, a Nistron em novo local. Um shogun amplo. São 1.800 metros quadrados. De puro prazer, novidade, atendimento, produtos de qualidade. Estacionamento privativo para mais de 50 carros. Na reforma, na construção, na melhoria da sua casa. Sempre ao seu lado, há quase quatro décadas. Ferragem Madeireira Nistron. Giros Disco Giros Disco Muito bem, retornamos com o nosso programa. Agora nós estamos com o Aron Castro, que é Mr. Pagai. Que vai contar o que representa a palavra Mr. Entendeu? E outros assuntos. Já volto contigo, hein? Tá bom? E aí, rapaz, como é que tá? Como é que vai ver? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O que é Mr. Pagai? Explica para o pessoal de casa aí, para se torna, pessoal. É um concurso estadual de beleza, né? Tem o feminino, que é mais conhecido. Miss Rio Grande do Sul, Miss Brasil. E já há muitos anos já tem o Mr. Rio Grande do Sul, Mr. Brasil. E primeiramente a gente fez a escolha municipal. E agora a gente foi para a semifinal, que foi em Canoas. E a gente foi escolhido entre os 28. E vamos para a final agora, em dezembro, também em Porto Alegre. Quer dizer, em Canoas foi, digamos, uma semifinal, classificada em todo o estado. Mais ou menos foi algo regional. Por aí, mais ou menos? É, eram 58 candidatos. E foram escolhidos 28. Como é que tu está até preparando? Porque, evidentemente, tem que ter um preparo. Acima de um preparo cultural, intelectual, físico também. Tem várias questões, né? Beleza acima de tudo. É, a beleza conta muito, né? Mas também não é só beleza. Cultura. A gente está também preparando a oratória, que é muito importante, né? A gente passa por entrevistas com os jurados. E alimentação, academia, claro. Isso são básicos, né? Me conta em que consiste o concurso. Tem o desfile, tem a questão da oratória, tem a questão cultural. Todos os passos contam para mim. Na semifinal, a gente teve dois passos. Primeiro foi a entrevista com todos os jurados. Depois o desfile, dois desfiles. Um com a roupa total black, que a gente chama, preto. E depois de roupa de banho. E ali, os jurados, depois da entrevista, depois do desfile, eles fazem a seleção. Agora é um pouco mais amplo o negócio. A gente vai fazer agora um projeto social, que também eles exigem isso. Que a gente tenha empenhado em alguma coisa da comunidade. A gente está preparando um projeto que se chama Crack Nota 10. Eu, como gosto muito de futebol, eu quero unir as escolinhas de futebol de Quaraí e dar um reforço escolar. Eu tenho o Nilson, que está me apoiando sempre. Ele é professor, a gente tem muitos amigos, professores. Também vão me apoiar nessa causa, para a gente unir futebol e educação, para também, que isso conta muito. E também, a gente vai ter uma etapa na praia, que a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Sim. E depois mais três dias em Porto Alegre, que é um mistério para nós até agora. Me conta aí, como que tu entrou nessa aí? Tu entrou porque, ah, aquele camarada é bonito, vamos colocar no concurso. O Partido de Ti, como é que foi esse encaminhamento, assim? O Nilson foi encarregado dessa missão, de escolher... O Nilson está atrás da pele, né? O Nilson está atrás nos bastidores. Nos filmando ali. Ele teve essa missão de escolher o Mr. Quaraí. A gente é amigo desde pequeno e eu não estou residindo em Quaraí, eu moro na Serra. E ele entrou em contato, ele viu Instagram, Facebook, fotos e perguntou, me fez o convite. Eu perguntei o que era e tal, e aí ele me explicou, eu aceitei. E aí a gente começou, a gente é marinheiro de primeira viagem, né? Tem muitos que têm muitos apoiadores e tal. A gente começou, como o Quaraí é pequeno, interior, tudo é mais difícil, né? Mas a gente foi, botou a cara, batei e graças a Deus a gente já está na final. Muito bem, a final encanou, né? Afinal... Em Porto Alegre ou Canoas? A gente não sabe ainda. Ou vai ser em Canoas ou vai ser em Porto Alegre, mas em novembro tem uma etapa que vai ser numa praia. Também a gente não sabe qual. São quantos concorrentes que você falou? Agora são 28. Tá. Aí tem a questão regional e depois paraí e tem a questão nacional depois? Tem, tem a nacional. Vai ser escolhido o Mr. Rio Grande do Sul, que ele vai representar o Rio Grande do Sul no Mr. Brasil. Após isso é escolhido o Mr. Brasil, que aí vai para os concursos internacionais. Tá barco. Tá certo. Me conta como é que está aí o pessoal em Paraí, como é que... Como o pessoal está vindo, está vendo essa tua ascensão aí? Desde a primeira vez que a gente anunciou e eu estive presente no clube comercial, teve um evento, o apoio foi muito bom. A cidade a gente teve, na semifinal teve uma parte que era o voto popular. Até a gente conversava, eu e o Nilson, a gente nunca imaginava passar de 400, 500 votos por ser Quaraí, né? Sim. A gente imaginava Porto Alegre, essas cidades maiores, elas vão tirar vantagem. E não. A gente foi, a gente ganhou no voto popular com 1.200 votos. Então, assim, eu já fiz o agradecimento, faço novamente a população toda de Quaraí, que nos apoia sempre, segue nos apoiando e eu agradeço muito de coração. Tá bom. Mr. Quaraí, entre nós, o homem mais bonito do Mr. Quaraí, está aqui. Pessoal de casa aí. Meu amigo, sucesso muito grande. Enquanto retornar, tu vem aqui trazer a novidade ao vivo para nós, tá bom? Eu que agradeço, Antônio. Tá bom, obrigado. Sucesso grande. Contigo. Vamos lá. Tá bom a música? Escolhe outra aí. Bom, antes de eu cantar a música, eu queria dar um CD aqui, o meu. Dar um CD? Aqui. Bom, meu Deus. Senhor. Senhor. Deixa eu chegar aqui. Tá bom. Agora vai ser essa canção aqui, ó. Vitória do deserto. Tá bom, meu amigo. Tá? Sucesso. Muito obrigado, olha. Obrigado. Quase derrubei teu microfone, viu? Apresentador terrível aí. Tá bom? Obrigado. Vamos lá. É contigo lá. Vamos lá. Se a noite fria cair sobre mim, darará. E num deserto eu me encontrar, vivo acercado por egípcios entre faraó, ó. Sendo impedido de prosseguir, eu sei. Mas sei que o seu fogo cairá sobre mim, eu sei. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará, e me levará em te confiar. Então eu direi, então eu direi, ó, 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 abre-se o mar. E eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do rei. Por isso eu danço, 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 na presença do rei. Por isso eu grito, 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 na presença do rei. Por isso eu corro, 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 na presença do rei. Senhor. Tá bom, que lindo. Hoje eu encontrei com um casal ali Eles são aqui do Pintadinho Pessoal aqui No hotel ali no Baclise Que não perde o programa Mas eu tenho um problema, sabia, com o nome das pessoas Hein, Leandro? Eu sou terrível, sabe? Porque já me esqueci o nome dele já Matheus, não, eu tô com o teu CD Que não tem como esquecer Então eu troco o nome das pessoas Do cada mico que é um horror Bom, gente A Burger 22, o melhor hambúrguer da cidade Ali na Sete, passando o Banco do Brasil Aquele hambúrguer mega gostoso Burger 22, na Sete, passando o Banco do Brasil Com um hambúrguer espetacular Quer mandar uma música pra alguém? Mandar uma música pra minha mãe e pra minha irmã Estão em casa? Estão lá em casa Tá bem pros amigos, pode mandar aí, tá? Mandar também lá pra pessoal da igreja Tá certo Onde fica a igreja, hein? Na rua Severino Monteiro, número 642 Perto do parque? Perto do Baixadão, lá do cemitério Ah, tá, sei onde que é Vamos com outra música aí Com um espetáculo aí Existem pessoas que não sabem olhar pra frente Eu não sei o que é que eu faço com toda essa gente Que passa a vida inteira olhando pra trás E o que é que faz? E o que é que faz? Como é que faz? Parece que fica gravado no inconsciente O que se planta no passado colheu no presente Só que cheiros de espressura são meus pecados no mar E o que é que há? E o que é que há? Eu me sinto perdoado Eu já venci todo o pecado Hoje eu sou diferente Agora vou andar só para a frente Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente Cuidado com a frente Eu quero passar O meu alvo está lá na frente E é lá na frente que eu vou chegar Olha a frente, olha a frente, olha a frente, olha a frente Cuidado com a frente Eu quero passar O meu alvo está lá na frente E é lá na frente o meu lugar Vargas é o nosso convidado nesta segunda-feira Tá bom, eu vou em um intervalo comercial e já volto contigo Tá bom, velho? Tá bom Tá bárbaro, voltamos já já Alô, dona de casa, vamos cozinhar O homem também cozinha, né? Os dois têm que cozinhar Mas tem que ter a mesa, tem que ter da sua cozinha Um arroz genuinamente clareense Arroz pietá Qualidade em arroz A madeireira e ferragem Nistron são 39 anos eu sou lado No momento da reforma, do sonho da casa própria Sempre com as últimas tendências no construir, do reformar Pessoal, a Nistron em novo local Um shogun amplo São 1.800 metros quadrados De puro prazer, novidade e atendimento Produtos de qualidade Estacionamento privativo Para mais de 50 carros Na reforma, na construção, na melhoria da sua casa Sempre solado Bicicleta montaña Empresas rurais e comerciais Também prestação de serviços Em breve, é o momento de você declarar seu imposto de renda Pense sempre Assessoria contábil Se a jure Vestir-se com elegância Privilégio do setor feminino Não, pessoal O homem também Tem que vestir-se com elegância RMStory As últimas tendências Atualização Para o homem andar na moda Elegante mesmo RMStory Na 7 de setembro Com a JB de Castilhos Procurando, procurando, procurando Claro, pessoal Encontramos Embalagens A maior variedade Zemparaí Na Casa das Embalagens Atendimento Variedade em produtos E bem ao lado Mr. Festas Tudo para a sua festa Ser 10 Mr. Festas E Casa das Embalagens O lugar ideal Para as grandes compras Móveis Bisonim Há décadas Mobiliando E deixando sua casa Muito mais alegre Agora a parceria Móveis Bisonim E Toque Lar Móveis exclusivos Exclusividade Bisonim E Toque Lar Para deixar o seu ambiente Familiar Muito mais lindo Música e iluminación Como tu fiesta se lo merece Contrataciones Contrataciones Tipo de linha E promoção Imperdível Olha só O extrato de tomate Cajamar Apenas 1,99 É amanhã Amanhã no Baclise 1,99 Extrato de tomate Feijão Aí o saco de meio quilo Caldo de ouro 2,19 Feijão 2,19 Amanhã no Baclise Que espetacular A cebola A cebola Noventa e cinco centavos É quase nada Rapaz Lá no Baclise Noventa e cinco centavos A mandioca Também Noventa e cinco centavos Amanhã no Baclise Que espetacular Amanhã o dia Da febreria Da padaria Dos frios Tudo isso É um dia especial E temos Apresentada Aurora 7,98 Quilo 7,98 O queijo Santa Rosa Fatiado 20,90 O quilo Tudo no Baclise Gente Amanhã Também o dia De pães O dia de pães Com preço Lá embaixo Somente no supermercado Baclise Dia de frios Dia de pães E dia de você comprar No Baclise Com certeza Economia Qualidade E bons produtos Sempre Uma Megas ofertas Pra você É no Baclise Meu garoto Tá bom demais Suei fazer o comercial Do Baclise Mas saiu né Saiu né Abraço pessoal Que trabalha no setor De carnes Aí do Baclise O Garrincha Todo o pessoal Um abraço grande Pessoal Sempre ligado No programa E aí meu amigo Tudo bem Como é que é Tocar e cantar É complicado né É complicado É complicado né Sim Eu já vi Que a Magada Vem aqui no programa Gente De mais idade Não é Tu que tem 13 anos Já vi gente De mais idade É complicado Tem que olhar Aqui Anota Mas e assim Assim é vida Assim é vida E esse é o teu primeiro CD Esse é o segundo Ah é o segundo É o segundo É Deixa eu fechar aqui Consegui fechar Deixa eu conseguir fechar Que isso aqui Segundo Segundo CD Tá bom O primeiro foi na mesma linha também Sim Na mesma linha O Simoral e Alegrete E tá aqui E tá aqui Então o pai O Leandro Tá certo Vamos com outra música Vamos lá Eu te agradeço Deus Por se lembrar de mim E pelo teu favor É o que me faz crescer Eu vivo pela fé E não vacilo Eu não paro Eu não desisto Eu sou de Deus Eu sou de Cristo Você mudou A minha história E fez o que ninguém Pude imaginar Você acreditou E isso é tudo Só vivo pra você Não sou do mundo não A honra A glória A força Todo louvor a Deus E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus A honra A glória A força Todo louvor a Deus E o levantar Das minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Deus Eu te agradeço Deus Que no deserto Que no deserto Não me deixou morrer Nem desanimar E como aquela mãe Que não desiste Você não esqueceu Você insiste Você mudou A minha história Que te pertenço É só colocar no youtube Amanhã A partir das 11h30 Antônio Pedro TV Artigas Aí vai dar o ícone Do canal Você clica em vídeos Aí coloca teu nome Vai estar Mateus Mateus ali É assim Fácil demais Tá bem gente Nosso programa Dizendo pra você Que Bisonim É a qualidade Que custa cada vez menos Bisonim Sempre com novidades Dia da criança Dia de você pensar Em loja Bisonim Toque Largo Qualidade espetacular Uma loja Mega linda Sempre com novidades Para deixar a sua casa Muito melhor Bisonim A qualidade Que custa menos E aquele churrasco Tem que ter carvão Carvão se encontra Na casa do carvão Na Duque de Caxias 376 Carvão Para fazer aquele churrasco O saco de 3 quilos 5 reais E o saco de 5 quilos 8 reais Amigo Para encerrar Escolhe uma música Para encerrar Há uma promessa Na Bíblia Calma aí Calma aí Calma aí Muito obrigado Por a presença Eu que agradeço Eu que agradeço Você vai ter que voltar Convidar os amiguinhos Que não puderam vir hoje Vou marcar um dia Tem uma amiga Que canta também Vou marcar um dia Para vir todo mundo Fazer a festa Muito obrigado A todos que estão assistindo Muito obrigado O senhor também Por ter dado essa oportunidade Com certeza Um beijão grandão Felicidade Encerra aí Deus contigo Tá bom E há uma promessa Para Nova Jerusalém Mas se você vai Eu vou também Mas se você vai Eu vou também Mas se você vai Eu vou também Para Nova Jerusalém Não haverá dor Nem lamento Naquele belo país Não haverá dor Nem lamento Naquele belo país Porque o santo dos santos Estará reinando ali Porque o santo dos santos Estará reinando ali Quando Cristo vier em glória Eu não vou querer ficar Quando Cristo vier em glória Eu não vou querer ficar E seremos levantados Com poder Seremos levantados Com poder Seremos levantados Com poder Para Nova Jerusalém Mas seremos levantados Com poder Seremos levantados Com poder Seremos levantados Com poder Para Nova Jerusalém Mas se você vai Eu vou também Mas se você vai Eu vou também Mas se você vai Eu vou também Para Nova Jerusalém Mas se você vai Eu vou também Mas se você vai Eu vou também Mas se você vai Eu vou também Para Nova Jerusalém Muito obrigado. Alô, dona de casa, vamos cozinhar. O homem também cozinha, né? Os dois têm que cozinhar. Mas tem que ter a mesa, tem que ter da sua cozinha um arroz genuinamente clareense. Arroz pietá. Qualidade em arroz. A madeireira e ferragem de Strom são 39 anos eu solado. No momento da reforma, do sonho da casa própria. Sempre com as últimas tendências de destruir, do reformar. Pessoal, a Nistron em novo local. Um shogun amplo. São 1.800 metros quadrados. De puro prazer, novidade, atendimento, produtos de qualidade. Estacionamento privativo para mais de 50 carros. Na reforma, na construção, na melhoria da sua casa. Sempre eu solado há quase quatro décadas. Ferragem de madeireira Nistron. Se vem o calor, saiu o sol e te vas agarrar terrible quemazão. En Tag Shop quemamos todo. Sim, descuentos incríveis em todos os produtos. Venite a la quemazão de Tag Shop. Escucha. Muebles 3 puertas, box, 3.900 pesos. Bicicleta montaña, alumínio, 27,5. 8.490 pesos. TV LED Smart de 43 pulgadas. Con Netflix, 14.990 pesos. Oportunidade única. En cuotas e mais descuentos contados. Até que se agote. La quemazão de Tag Shop. Te lo vas a perder. La Mejor Forma de Comprar. Cia Jury. Acessoria Contábil. Aberturas de empresas rurais e comerciais. Também prestação de serviços. Em breve, é o momento de você declarar seu imposto de renda. Pense sempre. Acessoria Contábil. Cia Jury. Vestir-se com elegância. Privilegio do setor feminino. Não, pessoal. O homem também. Tem que investir-se com elegância. RM Story. As últimas tendências. Atualização. Para o homem andar na moda. Elegante mesmo. RM Story. Na 7 de setembro. Com a JB de Castilhos. Procurando. Procurando, procurando, procurando. Claro, pessoal. Encontramos. Embalagens. A maior variedade. Zem paraí. Na Casa das Embalagens. Atendimento. Variedade em produtos. E bem ao lado. Mister Festas. Tudo para a sua festa. Ser 10. Mister Festas. E Casa das Embalagens. O lugar ideal para as grandes compras. Móveis Bisonim. Há décadas mobiliando. E deixando sua casa muito mais alegre. Agora a parceria. Móveis Bisonim e Toque Lar. Móveis exclusivos. Exclusividade. Bisonim e Toque Lar. Para deixar o seu ambiente familiar. Muito mais lindo. Música Querés que tu fiesta sea única? Contratá una disco a tu medida. Giros Disco. Giros Disco. La disco de los buenos momentos. Giros Disco. Música e iluminación. Como tu fiesta se lo merece. Contrataciones al 099-092-690. Giros Disco. Giros Disco. O dia 19 aqui. Grupo Matizes. Meu amigo Maninho. Que trabalha em som. Ele que sonariza o grupo Matizes. Faz sucesso em todo o sul do Brasil. Vai estar em Bahia. Dia 18. E o Matizes vai estar aqui ao vivo. Já confirmada a presença. Um dos grandes grupos da música regional. Aqui no programa. Esse menino aqui gente. O Matheus Zé Vargas. Que espetáculo. Esteve aqui hoje. Cantando música gospel. Esse. Olha. Sucesso mesmo gente. Que tem de menino bom e menino aí. Cantando aqui. Na sala de clareira. Na sala de artigas. É um espetáculo. A parte. Amanhã vai estar aqui conosco. O prefeito municipal. Mário Raul da Rosa Correia. Por quê? O Mário Raul da Rosa Correia. Foi o grande vencedor da eleição municipal. Foi o grande vencedor. Goste ou não goste. Goste do Mário. Não goste do Mário. Outro dia trouxemos aqui o Gadrego. O Gadrego. Deu um pau no PT. Meu amigo Carlos Gadrego. Que deu um pau. Defendeu o Bolsonaro. Deu. Olha. Deu com as duas mãos. Amanhã vai estar aqui. Nosso programa. A gente deu espaço para todo mundo. É assim que funciona o nosso programa. Vai estar a presença. O prefeito atual. Maio Raul da Rosa Correia. Que foi o grande vencedor. O candidato dele. Pimenta. Tinha 3.500 votos. Mais votado da cidade. Com mais de. 2.000 votos. Que o segundo colocado. O segundo colocado. Foi o tal de janta. Tinha 1.100 votos. Aí o Camitiga. 2.300. Não. 3.300. São 3.400. Sei que foi 2.000 votos de vantagem. Aí o candidato. A deputada estadual do prefeito. Tinha 2.300. Então. Foi o grande vencedor. Goste ou não. E vai estar aqui no programa. Nos dando uma entrevista. No programa. Eu costumo dizer. Da César. Quem é de César. Tá bom gente. Um abraço muito grande. Amanhã tem mais. E você não pode perder. Um beijo grande. Porque você se nota que não me queres. E eu me dedico ao álcool. Uma cerveza vou tomar. Uma cerveza quero tomar. E assim olvidar. Não. Um beijo grande. Uma cerveza vai pedir. Uma cerveza vou tomar. Uma cerveza. E eu me devo fazer. sem esperança, sem esperança talvez, porque se nota que não me queres, se nota que já não há amor, então já não há mais que fazer, e eu me dedico ao alcohol, se nota que não me queres, se nota que já não há amor, então já não há mais que fazer, e eu me dedico ao alcohol, amor, amor. Uma cerveza vou tomar, uma cerveza quero tomar, e assim olvidar-me. De aquella trampa, de aquella trampa mortal, outra cerveza vou pedir, outra cerveza para brindar, e não me quedarme. Sem esperança, sem esperança talvez, porque se nota que não me queres, se nota que já não há amor, então já não há mais que fazer, e eu me dedico ao alcohol, se nota que não me queres, se nota que já não há amor, então já não há mais que fazer, e eu me dedico ao alcohol, amor, amor. Todo gira, todo chega, e quando saou? E aí Ágata Já me enteré, que há alguém novo acariciando a tua pele, algum idiota ao que queres convencer, que tu e eu somos passado. Já me enteré, que sou o malo e todo mundo te cree, Estás melhor desde que já não me ves, mas feliz com outro lado. A quem pensas que vais engañar? Sabes bem que eres minha outra mitad. Olvídate de ser perdedor, e repítele, que eu sou o melhor, que não eres fiel, com o coração, que és minha e só meu amor. Despídete de ser perdedor, que imagina que já não existo eu, deixa claro que, aunque intente, não, não vai querer. A verdade é que me extrañas tanto, não sei, já me enteré.